Ah, esse novo romance da Jump, eu digo pra vocês galera, é um dos melhores romances, vale a pena, comece a ler o quanto antes. Blue Box, capítulo número 4. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Link do capítulo aqui embaixo e Discord do canal, beleza? Principalmente porque vamos falar sobre o capítulo 4 de Blue Box, o romance que está abalando o meu coração, que está fazendo eu querer abrir meu coração pra me apaixonar novamente. Meu Deus, na boa, esse mangá é bom demais, tá bom demais. E eu não queria um triângulo amoroso, mas agora eu quero, eu quero porque a Hina é muito da hora, cara. E agora meu coração tá confuso, Shinatsu ou Hina, Taiki, quem você poderá escolher? Bom, vamos começar com esse capítulo que foi demais, tem a capinha ali junto com o Taiki, o Kyo, e junto com a Hina ali na cerimônia de quando eles entraram lá na escola e tal. E aí o capítulo vai começar com o pessoal falando, né? Ó, então eu apresentando aqui vocês, na próxima semana vocês vão jogar nos times aqui de badminton, pra gente ver, porque tá chegando os nacionais, tem um longo caminho pra percorrer, vão fazer a escolha, as classificatórias e blá 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 blá. E aí é quando o Kyo fala pro Taiki, ó, é um longo caminho, tem que se classificar pra x, x e coisa, e o cara aqui da nossa escola, do segundo ano, o Haryu, ele foi terceiro colocado aí numa... num campeonato aí, e você vai ter que bater ele, mas se você bater ele, é uma grande chance que você tem de não só ir pro nacional, mas como também você sair muito bem no nacional. Só que esse Haryu parece ser um cara muito fera ali no badminton, então é um cara que bate de frente, e a gente vai vendo outras coisas de outros locais, né? No quesito de... que o pessoal tá vendo outras pessoas praticando os esportes. Então, ali a gente vê bastante coisa do pessoal vendo o pessoal da ginástica rítmica, que no caso a Hina faz, e também a do basquete feminino, que tem a Shinatsu Senpai. E o pessoal tudo admirando a Hina, admirando a Shinatsu, e cara, que imagem linda da Shinatsu ali jogando basquete. Eu achei maneiro demais eles todos ali olhando e tudo, a Hina dançando. Eu comecei a pensar, poxa, essa personagem é legal, cara. Eu tava achando ela meio chatinha até certo ponto, ela seria uma personagem secundária, mas depois desse capítulo... Ai, meu Deus, eu tô indeciso, eu tô indeciso. E bom, a Hina é uma das grandes prodígios ali do negócio, né? Ou prodígias? Bom, não sei, é um dos dois. E aparentemente ela é, tipo, a escolhida do negócio. Ela é a grande Chosen One, que dá nome a esse capítulo. Por quê? Porque ela é simplesmente incrível. Ela abala, ela arrasa. Ela foi quarta colocada na escola junior, né? Que vem antes do ensino médio lá deles. E o pai dela também é o antigo representante do Japão na ginástica e tal. Então, tem um caminho, assim, vamos falar assim, um pouco mais fácil pra ela, além do talento dela, que é esplêndido ali. A diretora parece estar, nossa, meu Deus, você vai ser a melhor do país. Você vai ganhar os nacionais, menina. É aí que ela vê que o Taiki e o Kyo tão olhando pra ela, é tudo. E ela fala assim, ó, pra ficar me olhando é 2.100, querido. E aí ela fica se achando ali, eu achei bem legal essa parte, foi bem engraçado. Que ela vai falando, eu sei que vocês ficarem admirando uma beleza como eu, é algo natural, é algo que acontece. E é aí, então, que a Shinatsu tá olhando o Taiki junto com a Hina, eles todos conversando. E a gente sabe, né, gente? Mano, a Hina, ela chega lá e vai conversando com o Taiki. E aí, o que que acontece? Acontece que a Shinatsu acaba achando que o Taiki tem um crush na Hina, mas ele não tem. Só que, nesse capítulo, a gente vai passar a entender mais a Hina, e aí a gente vai acabar meio que gostando dela. E aí o negócio vai complicar tudo. E bom, ela tava olhando ali, a Shinatsu senpai e tal, não sei o que, aí ele fala assim, não, hora de praticar e tudo, vou fazer aqui os meus exercícios. E é muito por conta da Hina, o próprio Taiki fala que a Shinatsu acha que ele tem um crush na Hina, mas ele não tem, né, eles só são amigos, pelo menos até agora. E aí a Hina, ela mora em outra direção, né, mas ela vai se encontrar ali com o Taiki no meio do caminho, dá um toquezinho nele, fala pra ele, ó, aí, ó, tô aqui porque eu vou passar num médico aí que mexe com os negócios da coluna vertebral e tudo, vai dar uma olhada em mim, não sei o que, e eu tô indo pra lá. E fica perto da casa do Taiki, aí o Taiki fala, não, vamos lá então, beleza. Só que assim, peraí, a Hina não pode ver que a Shinatsu mora na minha casa. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ter que levar ela logo nesse lugar pra eu ir direto pra casa e ela não ver a Shinatsu entrando na minha casa pra não dar confusão. Só que aí ele tenta fazer isso daí, antes que fique lotado e um monte de coisa, só que a Hina vai parando no meio do caminho, para ali pra ver um cachorrinho, toda fofinha e tal, toda bonitinha. Depois ela vai ver uns doces lá e fala, nossa, que delícia, eu queria comer isso daqui, fica até babando. E aí, quando ela tá babando lá pelo negócio, ele quer comprar logo um negócio pra ela, ó, compra o bagulho pra você e nós vamos embora, beleza? Só que aí ela fala, não, mas eu não posso, porque senão vai atrapalhar minhas calorias, aí pra treinar depois vai ser mais difícil, porque aí ela ganha peso, ganha calorias e aí ela tem que queimar essas calorias, então vai dar mais trabalho no esporte dela. E ela leva muito a sério ali a ginástica, então ela não pode ficar ingerindo muita coisa calórica, com muito açúcar, esse monte de coisa. E como ela não é muito boa, pelo menos ela não se considera muito boa em se esforçar pra fazer alguma coisa, é tipo o Taiki, o Taiki ele vai lá e rala, 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 rala. Ela já não é essa pessoa, ela já é meio que regrada, então acaba que ela não coloca tanto, tanto esforço, entendeu? Mas ela coloca o certo esforço que ela precisa e tal, ela já tem ali o seu, a sua rotina e tudo. E nesse momento que ela tá falando isso, eu percebi que ela queria ali ó, dar uma fisgada no Taiki, porque você repara logo no olhar dela pra ele, assim, quando ela tá levantando o olhar, que ela tava falando isso na intenção dele entender ela, e não só entender ela, como também o que será que ele acha disso que ela tá fazendo, disso desse esforço dela, dela não querer ali comer o negócio calórico e tudo mais. Ele faz uma cara meio que assustadora, meio que tipo, estranha na verdade, e aí ele fala que tipo, poxa, soou legal o que você falou, achei muito da hora, foi por isso que eu fiz essa cara, mas eu fiquei confuso com o que ele, por que ele tava fazendo aquela droga daquela cara? E eu fiquei confuso, eu não tenho a menor ideia, parece que ele gostou, não gostou, não sei, o que vocês acham? E aí que ele começa a elogiar a Rina, ele começa a falar, poxa, foi legal o que você fez, todo esse esforço que você faz, a gente, dá pra ver que você é bem rigorosa consigo mesma, principalmente agora, tipo, ia comprar o bagulho pra você comer, você resolveu não comer, né? E aí ele também começa a falar sobre ele, fala que quando ele vê pessoas que são muito melhores que ele, aí ele, acho que ele não quis dizer sobre quem é melhor que ele no badminton, mas pessoas que têm mais talento, como a Rina, como a Shinatsu, são pessoas mais talentosas, são pessoas melhores, assim, mais fortes do que ele, entre aspas. E aí ele se sente um pouquinho inseguro consigo mesmo, só que vendo essas pessoas também se esforçarem, como a Shinatsu, como a Rina, traz motivação pra ele, porque ele vê que o esforço dele não é em vão, que todos eles, mesmo tendo talento, eles também praticam, eles também se esforçam, eles também são rigorosos consigo mesmos, assim como ele é com ele mesmo. Achei muito maneiro essa parte. Traz uma perspectiva diferente do que a gente costuma ver nos outros mangás e animes, isso que eu gostei bastante. E aí ele diz que, realmente, pensando tudo sobre isso e tal, ele faz pensar que ela é realmente incrível, ela é realmente demais, a Rina. Ela fica com aquela boquinha, tipo, mano, mano, ela tá apaixonada. Gente, pode cravar que essa menina vai ser uma que vai se apaixonar ali pelo Taiki, tá na cara. E aí ela fica muito feliz com isso, ele vira a cara, fala, ah, não vou te elogiar mais não, porque você tá se achando demais, né? Ela ficou toda fofinha ali, ela gostou pra caramba, corou ali. E aí ela começa a retrucar o Taiki, né? Ou seja, a elogiar ele. Ela começa a falar que ele também é incrível, que ele se esforça, que mesmo que a Shinatsu, por exemplo, fosse fora, se fosse muito pro caminhãozinho dele, ele foi lá, falou com ela, se esforçou e tal. Então ela acha que ele é incrível também por isso. E se tiver alguma coisa que ela puder fazer pra ajudar ele, ela vai fazer. E aí ele fala pra ela, meu, mas você não vai ganhar nada com isso e tal. Ela fala assim, meu, mas não tem problema, o que importa é que eu quero te ajudar, eu quero poder te apoiar. E isso eu gostei demais da Hina. Por quê? Porque ela tá colocando os interesses da pessoa que ela gosta na frente dos dela, embora ela goste do Taiki. Porque tá na cara que ela gosta do Taiki. Ela pode não ter se tocado agora, mas ela gosta. Então ela tá colocando todo, vamos falar assim, meio que o esforço dela, pra que ele seja feliz com a Shinatsu, porque ele gosta da Shinatsu. E isso eu achei muito legal na Hina, que me fez, ah, o coração bateu mais forte. E ela gosta de todo o vigor dele em frente aos desafios e um monte de coisa que ele tem que fazer. Ela acha isso muito legal e por isso que ela acha o Taiki muito maneiro e tal. E aí ele fica todo felizão ali. E ela já tá dando ali umas declaraçãozinhas indiretinhas, né? Taiki ainda não percebeu, ela mesmo não percebeu, mas a gente já sabe. É aí que ele começa a se gabar e tudo, só que aí, puta que pariu, o bagulho lascou. Porque a Shinatsu está andando com o Haryu, o cara lá do badminton. E eles estão bem próximos ali, conversando. E aí o negócio vai ficar meio zoado. O que vocês acham que vai acontecer? Meu Deus do céu. É ali que termina o capítulo. Pum, tisque. O Taiki viu os dois juntos. Claro que provavelmente não tem nada entre os dois. Só que isso vai gerar algumas situações entre o Taiki e a Shinatsu. Talvez ele saindo um pouco de perto dela. Porque ele acha que ela gosta do Haryu. Ou alguma coisa assim. E a Hina pode meio que se aproveitar. Pode meio que acontecer alguma coisa. Ela já meio que atrapalha de uma forma ou de outra. Mesmo que ele fale, assim, com ela como amigo e tal. A Shinatsu não vê isso dessa forma. Os dois são fofos juntos, cara. Eu admito, eu admito. Os dois são fofos juntos, cara. A Shinatsu também é com o Taiki. Só que a Hina agora, sei lá, ela ganhou o meu coração. Eu acho que ela foi diferente das outras personagens. Que costumam chegar e, tipo, meio que não querer deixar o cara próximo da menina que ele gosta. Porque elas gostam dele. Então eu achei isso muito maneiro, sabe? Então acabou que... Puts, eu gostei muito da Hina nesse capítulo, gente. Ela tava linda. Ela já era bonita demais, né? Ela era muito legalzinha até. Só que agora, sei lá, ela conquistou o meu coração. E como ela teve mais de saco que a Hina, claro que ficou mais fácil de entender isso daí. Espero que, mesmo que esse vídeo é um triângulo amoroso, que não encha de meninas ali em cima do Taiki, que gostem dele e ele só gosta da Shinatsu, pra não virar um harem. Mas, esse triângulo amoroso até aí, por mim, tudo bem. Eu acho que é super normal uma menina, tipo, que é melhor amiga ou amiga, se apaixonar pelo amigo e tal. Isso daí é muito natural. Já aconteceu comigo também. Já deve ter acontecido com você também. Então eu achei que, por enquanto, tá maneiro. Só não aparecer mais um monte de mulher aí no meio pra estragar o barato. E bom, gente, foi esse o capítulo. Achei muito fofa a Hina, cara. Achei legal essas atitudes que eu expliquei aqui pra vocês. Gostaria de saber o que vocês acharam também, beleza? Agradeço pra você que me acompanhou até aqui, que se inscreveu, deu like, deslike, compartilhou e comentou. O mano de hoje tá vazando. Um beijo no coração. E tô indo nessa. Valeu. Fui. Agora eu tô na dúvida. Quem que é o Shippo? A Hina com o Taiki? Ou a Shinatsu com o Taiki? Me ajudem!